Hoje nós temos um assunto importantíssimo para tratar que é geometria. Falaremos inicialmente da geometria plana e mais para frente em outra aula falaremos da geometria espacial. O termo geometria é um termo que se você pegar o significado, geossignifica terra, metria, medida. Mas na verdade o termo geometria não se fica restrito à medida da terra. Existem muitas outras medidas que podem ser feitas de objetos, sejam eles objetos mais simples ou mais complicados. O fato é que esse termo surgiu quando o rio Nilo, que tinha às suas margens muitas plantações, quando havia uma enchente no rio e essas águas baixavam, o faró pedia que se medisse a terra de novo. Por quê? Porque quando havia a cheia do rio, se perdiam todas as marcações. E essa nova marcação, ou essa demarcação das terras, essa medida da terra, aí surgiu o termo geometria. Então é uma coisa bem mais antiga e como se vê, muito antes de Cristo. Quando a gente fala de geometria plana, nós estamos falando do espaço bidimensional. Nosso interesse é no plano, é em duas dimensões. E para que a gente entenda bem isso, nós vamos começar falando sobre ângulos. E o que é um ângulo? Bom, imagine o seguinte, imagine que você tem duas retas, ou duas semirretas, ok? E imagine que essas duas semirretas, por exemplo, elas têm a mesma origem, certo? Então você tem duas semirretas de mesma origem. A região compreendida entre essas duas semirretas, essa região é chamada de ângulo. Então o que é o ângulo? Ângulo é uma região do plano que fica situada entre duas semirretas que têm a mesma origem. Essas duas semirretas, pessoal, nós vamos chamar de lados do ângulo. E esse ponto de encontro, ou esse ponto de partida das duas semirretas, nós vamos chamar de vértice do ângulo, certo? Mas o ângulo é isso, é uma região do plano que fica compreendida entre duas semirretas que têm a mesma origem, certo? Pensando aqui na posição dos meus dedos, você teria os meus dedos como se fossem os lados desse ângulo, e esse ponto de encontro aqui seria o vértice desse ângulo. E essa região que fica compreendida aqui entre eles é o que a gente chama de ângulo, certo? Claro que quando você ouve 20 graus, 70 graus, ou mesmo um ângulo em radianos, pi radianos, pi sobre 2 radianos, você já tem um contato com o ângulo, você já trabalha com ele há muito tempo. Agora, nós precisamos classificar esses ângulos para que a gente possa compreender um pouco melhor. Imagine a seguinte situação. Imagine que você tem um ângulo, certo? E nós vamos marcar um ponto A em uma das semirretas, um ponto B em uma outra semirreta, e o vértice nós vamos chamar de C. Então a gente pode dizer que esse ângulo é um ângulo ACB. E essa letra do meio é a letra C, onde você marca o valor do ângulo. Então, por exemplo, se você disser que o ângulo ACB é um ângulo de 30 graus, você vai marcar o 30 graus na letra C, que é a letra que está aí posicionada no meio das outras duas. Como é que se chama um ângulo que tem medida menor do que 90 graus? Ou um ângulo compreendido entre 90 e 0, ou entre 0 e 90, se você preferir. É chamado de ângulo agudo. Ângulo agudo é aquele que tem sua medida compreendida entre 0 e 90 graus. Um ângulo pessoal que tem uma medida exatamente de 90 graus é chamado de ângulo, exatamente, ângulo reto. Ângulo reto é isso, é quando a medida dele é exatamente 90 graus. Além do ângulo reto, nós temos um ângulo cuja medida está compreendida entre 90 e 180 graus. Esse ângulo é chamado de ângulo obtuso. É um ângulo que tem medida entre 90 e 180 graus. Temos ainda, pessoal, o ângulo que tem medida de 180, exatamente 180, que é chamado de ângulo raso. Temos ainda outros dois que vou citar só por curiosidade. Quando um ângulo tem medida de 0 grau, ele é chamado de ângulo nulo. E quando um ângulo tem medida de 360 graus, ele é chamado de ângulo de uma volta. Se você pensar numa circunferência, uma volta completa, 360 graus. Tudo bem, minha gente? O que mais nós temos? Agora uma coisa importantíssima quando se trata de concursos vestibulares. Ouça bem isso. Quando a soma de dois ângulos for 90 graus, quando a soma das medidas dos dois ângulos for igual a 90, esses dois ângulos são chamados de ângulos complementares. Guarde bem esse nome, porque esse nome é muito difundido e muito usado nos concursos vestibulares. Certo? Então, exemplo. Se você somar 20 graus com 70 graus, quanto é que dá? Dá 90? Então, 20 e 70 são complementares. Se você somar 1 grau com 89 graus, o que você vai ter? 90 graus? Então, a soma dos dois a 90, eles são complementares. A gente diz que 1 é o complemento do outro. Então, se eu te perguntar qual é o complemento de 1 grau, você vai dizer 89. Se eu te perguntar qual é o complemento de 89, você vai dizer 1 grau. Certo? E assim, a gente pode citar vários números que somam 90 graus. Ok? Agora, quando a soma das medidas de dois ângulos for igual a 180 graus, aí nós temos ângulos suplementares. Então, imagine que você está somando um ângulo de 100 graus com um de 80 graus. Se a soma dos dois for igual a 180 e é, eles são o quê? Suplementares. A gente diz, então, pessoal, que 1 é o suplemento do outro. O 80 é o suplemento do 100, assim como o 100 é o suplemento do 80. Então, eu te pergunto, qual é o suplemento de 1 grau? Quanto? 179. Porque 1 mais 179 dá 180. Ok? Essas duas palavras, complemento e suplemento, ou complementares e suplementares, são palavras não só usadas na geometria, mas usadas também na trigonometria. A gente usa muito isso quando a gente trabalha com a trigonometria. Tá certo? Agora, vamos tornar isso um pouco mais prático? Então, me acompanhe. Se eu te perguntar qual é o complemento de um ângulo, você vai pensar que complemento é o que falta para 90. Então, se eu te digo assim, qual é o complemento de 20? Você tem que pensar, quanto falta de 20 para 90? Quanto falta? Falta 70? Então, pense que complemento é igual a 90 graus menos o ângulo que eu te dou. Então, quando eu falei 20 graus, se você pensar, o complemento é igual a 90 menos o ângulo que eu te disse que é 20. 90 menos 20 dá 70. Então, sempre que se falar em complemento, pense que complemento é 90 graus menos um ângulo dado. Ok? Da mesma forma, você pode pensar que suplemento é igual a 180 graus menos um ângulo dado. Então, se eu te pergunto, qual é o suplemento de 60 graus? Você vai fazer 180 menos 60, que dá 120. Certo, gente? E com isso nós podemos resolver algumas questões. Vou te mostrar uma. Me acompanha. O complemento de um ângulo está para o seu suplemento como 2 está para 7. Determinar o valor deste ângulo. Gente, vamos montar esse problema então. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos escrever duas frações e um igual entre elas. O que é igualdade de frações? É a proporção. Então, assim, o complemento na parte de cima da primeira fração, o numerador, suplemento na parte de baixo. Igual 2 na parte de cima da outra fração, 7 na parte de baixo. Complemento está para o suplemento, assim como 2 está para 7. Troque o complemento por 90 graus menos um ângulo. Vamos chamar o ângulo de alfa. Então, 90 menos alfa sobre 180 menos alfa, que é o suplemento, igual a 2 sobre 7. Para resolver a igualdade de frações, a gente multiplica cruzado. Então, você vai multiplicar o 7, que está embaixo, pelo 90 menos alfa, ok? E você vai multiplicar o 180 menos alfa pelo 2 que está em cima. Multiplica cruzado. Se você fizer essas multiplicações, você vai encontrar a expressão. Vai lá, 180 vezes 2 dá 360, o menos alfa vezes 2 dá menos 2 alfa. Do outro lado, 7 vezes 90 dá 630, e 7 vezes menos alfa dá menos 7 alfa. Se você isolar o alfa, faça as continhas aí, veja lá, você vai encontrar que o alfa vale quanto? 54 graus. Esse, pessoal, era o ângulo que a gente estava procurando.